Parte das 53 mulheres beneficiadas pelo programa Mais Renda do Governo do Estado receberam kits de fardamento que compõem o programa de inclusão socioprodutiva Mais Renda que está ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. O programa é dividido em seleção, capacitação e fomento. Todas as participantes estão inscritas no cadastro único, têm renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo e atuam no setor da beleza. E com esses kits que elas receberam, elas conseguiram montar o seu próprio negócio. A manicure tem o seu espaço, o cabeleireiro também tem o seu espaço. Você seleciona esse público beneficiário, onde você capacita, onde você fomenta, onde você entrega o equipamento e onde você faz esse acompanhamento técnico e gerencial para saber o resultado dessa intervenção. Todas elas participaram de uma capacitação de 40 horas. Em 2020, elas serão acompanhadas no local onde trabalham. E após seis meses, o governo retorna para saber se o programa tem dado resultado. O programa de inclusão socioprodutiva Mais Renda já está em 14 municípios do Maranhão, assistindo 1.753 famílias. Eu fui beneficiada com o programa Mais Renda, onde só veio melhorar mais o meu trabalho, o meu salão, entendeu? O conforto para os meus clientes, viu? Também é um programa que distribui equipamentos de carrinho de cachorro quente, de crepe, de tapioca, de hot dog com fritadeira e atividade da beleza. Então assim, nós já estamos em 14 municípios, beneficiando 1.753 pessoas, famílias. Durante o evento, a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Áurea Amélia Soares, falou sobre o programa Mais Renda Mulher de Caxias, que hoje atende 50 mulheres. E anunciou que mais R$ 240 mil serão destinados, via emenda parlamentar, por meio do deputado estadual Adelmo Soares, para incrementar ainda mais o programa em 2020. Então é um conjunto de ações somadas para estar viabilizando essas mulheres a serem inseridas no mercado de trabalho, para que essas mulheres tenham a sua autonomia própria, para que essas mulheres consigam montar o seu próprio negócio. Então é um programa que irá beneficiar diretamente as mulheres de Caxias. Música 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 O que é isso?